O processo de arborização de Belém, apesar da população achar que é um processo simples, tanto que muitas vezes a própria população busca executar, é um trabalho muito minucioso, porque nós dependemos de estudos prévios, estudos de mapeamento dos locais. No início de tudo, fez o mapeamento de onde carece mais, onde tem os bairros que mais têm área verde, os bairros que menos têm área verde, para ajudar na tomada de decisão de onde agir. Nós precisamos fazer um estudo adequado de solo, de espaçamento aéreo, de espécies adaptadas para aquele ambiente, para que aquilo não venha a gerar prejuízos, para que esse processo de arborização traga somente benefícios. Então, é um processo cuidadoso, não é tão simples. Então, a SEMA já vem fazendo há um tempo esse mapeamento, buscando áreas, testando espécies para aqueles determinados ambientes, para os tipos diferentes de solo. Então, diariamente, a gente planta na cidade, como resultado desse processo de longo prazo que a gente vem buscando, já vem fazendo há um tempo. Então, nós temos em praticamente todos os bairros da cidade. Nosso maior desafio hoje são nos bairros, naqueles que tiveram crescimento desordenado, que não são bairros que tenham estruturas, que não têm uma urbanização adequada, uma estrutura adequada e que a gente não tem muito espaço para arborizar. Uma equipe toda que tenha preocupação somente de arborizar Belém, de manter aquelas que nós plantamos vivas, que elas vão garantir que elas vão se desenvolver, que elas não tenham outra preocupação que não seja arborizar Belém. E, desde então, a gente segue no mesmo ritmo, desde 2022. Independentemente da COP vir para cá ou não, Belém já carecia de arborização e continua carecendo. Então, esse trabalho é um trabalho contínuo. As pessoas que gostam de árvore e querem plantar, a gente pede que não faça por conta própria. Que solicite a SEMA, diga, olha, eu tenho um interesse dentro da minha casa, na frente da minha casa, numa praça próxima da minha casa, a SEMA faz o levantamento, faz o estudo, convida o munícipe para participar do plantio, se ele quiser, faz uma homenagem, coloca uma placa, homenageia alguém, cuida daquele vegetal, porque é importante que a arborização precisa ser participativa, ela não é dever e obrigação somente do poder público, é poder público, privado, sociedade civil, todo mundo. É um direito, um dever e um benefício para todo mundo. Então, quando há a entrega dessas obras, normalmente a população se apropria desses espaços e planta todo tipo de vegetal. Infelizmente, muitas vezes são mangueiras, são malmeiras, que são espécies que precisam de um cuidado para plantar, porque são espécies que crescem muito, destroem muita coisa. Então, assim, é uma obra que foi entregue agora, é preocupante que se coloquem vegetais que vão destruir tudo. Aquilo dali é uma conquista da população. Então, é importante que aquilo ali dure durante muito tempo. Então, para aquilo durar, a gente precisa fazer uma arborização com estudo adequado. Então, a gente pede que a população... Com espécies que vão trazer sombra, benefícios, que não vão quebrar, que vão atrair ave fauna, que dêem frutos, que tragam... Melhorem o microclima daquela região, daqueles moradores, dêem mais qualidade de vida. Mas tudo isso precisa ser feito com estudo adequado. Então, a população não pode plantar, mesmo que seja IP, mangueira, espécies que a gente vê pela cidade, não é sempre que aquele local é apto para receber aquele vegetal. Então, nós temos hoje, inclusive, uma reunião com o Promaben para decidir quais espécies irão entrar e quando nós iremos iniciar.